Confira as ofertas imperdíveis do Super Zezinho, o paizão da economia. Sabão em pó homo 2,14,45. Leite lático litro 3,59. Linguiçinha toscana natio 1,6,75. Refrigerante Pepsi Twist 2,99. Óleo de soja Suavit 900ml 2,85. Leite condensado fazendeira 395 gramas 2,99. E cerveja burguesa 12 latas 19,95. Essas e muitas outras ofertas aguardam você no Super Zezinho, o paizão da economia em Mangueirinha. Ofertas válidas até o dia 7 de agosto.